Olá, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma atividade diferente. Vamos cuidar da natureza, né, Tia Daniela? Sim, vamos plantar. Isso a gente pode fazer em casa, com um vasinho de planta. A tia vai dar duas opções, com a terra e com o algodãozinho, tá bom? Vamos lá? Sempre com a ajuda do papai e da mamãe, tá bom? Vamos lá. Primeiro a gente vai molhar a terra. Ah, que bagunça! Vamos fazer o buraco. A tia pegou duas mudinhas. Uma mudinha de carambola, uma mudinha de goiaba e o feijão, tá? Pode ser o que você tiver em casa. Pode ser florzinha, tá? Laranja, o caracelo é laranja. Ah, é, né? Ó, fiz o meu buraco. Ah, vou fazer com a mão. Com a mão. Ó. Botei. Vou fazer o da goiaba. Todos os dias temos que molhar as plantinhas, temos que cuidar, elas têm vida, tá bom? É uma responsabilidade pra vocês. Não esqueça de cuidar da plantinha depois, tá bom? E agora vamos fazer o feijão. Vou lavar a minha mão aqui, gente. E aí é a sua, gente, Dani. Não tem um algodão, né? Vai faltar um. Enquanto isso eu vou fazer no feijão, tá? O feijão é bem simples. Me passa o algodão, por favor. A gente vai forrar um potinho, um copo com algodão. Eita, ferro, que bagunça. Coloca um pouquinho de feijão. Não precisa ser isso tudo aqui não, tá, gente? É que a gente é exagerada. Bota o algodãozinho por cima. A gente vai fazer uma caminha, tá? Coloca um pouquinho de água. Não precisa fazer uma poça. Deixa um pouquinho do sol. Tira um pouquinho do sol, tá? Todos os dias também precisamos regar o algodão, tá? E vocês vão acompanhando todo esse crescimento. Tchau, Daniela. Ah! Ah! Mope!